O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS tem uma longa trajetória. Ele foi criado em 1972, ainda durante o período da ditadura militar, quando alguns professores corajosos resolveram criar um programa que é voltado à produção de conhecimento crítico, a compreender as dinâmicas sociais que marcam a sociedade brasileira, visando produzir uma sociedade mais justa, mais igualitária, contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Atualmente, nós temos um corpo docente com 35 professores, cerca de 150 estudantes de mestrado e doutorado, desenvolvendo suas pesquisas nas mais diferentes áreas. Então, convido a conhecer o site do programa para ver aquilo que a gente tem feito. E o PPGS hoje é um programa nota 7 na CAPES, o que significa que é um dos três programas do Brasil melhor conceituados, segundo um ranking utilizado pelo próprio Ministério da Educação, o que torna o nosso programa de pós-graduação um programa de excelência internacional e que tem, justamente por conta disso, atraído estudantes de todas as regiões do Brasil e de várias partes do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto